E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Benjamin, bem-vindo a mais um vídeo para o canal. Antes de tudo, vou pedir para vocês se inscrever, se você não é inscrito, para você não perder as novidades que eu vou trazer aqui, beleza? Então, hoje eu vou trazer para vocês o Volkswagen T-Cross modelo 2021. Vocês podem conferir. Ele não teve mudanças no visual, tá? Praticamente o mesmo. Os faróis são os mesmos. O farol de nebrina, agora tem um aplique em cromado. Ficou bem bonito. Detalhe na grade também, cromado. Cromado na parte de baixo. T-Cross escrito aqui. Essa aqui é a versão Highline, tá? Motor 1.4 TSI de 150 cavalos. Essa versão vem equipada com a roda de 17 polegadas. Tem um design bem bonito. Vocês podem conferir. Retrovisores pintados na cor da carroceria. Com repetidor de setas. Temos aqui um rack no teto. Bem bonito também. Olha que legal esse detalhe na porta. É brilhoso. Detalhe preto. Em volta tem esse acabamento. Também cromado. Bem bonito. Detalhe aqui também. Em preto. Bem bacana. Lanternas em LED. Sensor de estacionamento. Outro detalhe cromado aqui também. Bem bonito. Lentes refletivas. Tem um emblema 250 TSI dessa versão, né? O porta-malas continua com 373 litros. Mas, quando o banco ele é rebativo, né? Então ele, quando você deita o banco, ele aumenta essa capacidade pra 420 litros. Legal também desse porta-malas, gente. Que ele é praticamente errente. Então não vai atrapalhar você a tirar as bagagens, tá? Ele tem dois níveis. Você pode colocar ele aqui embaixo. Tá vendo? Vai aumentar essa capacidade. E aqui embaixo, como vocês viram, fica o step. Tem uma luz aqui, de cortesia. Saída 12 volts. Bem bacana. Um gancho pra você prender sacola. Dá mais um giro aqui pra vocês verem. O modelo. Agora vamos mostrar. É, vamos ver o interior do carro. A chave ali é presencial. Quando você chega perto do carro, ele já destrava e faz o rebatimento do retrovisor automaticamente. Vou mostrar primeiro aqui pra vocês. De um algo melhor. Um painel de boas-vindas. Bem bacana, né? Então esse aqui é o interior do novo T-Cross 2021. Vou mostrar pra vocês agora. As portas tem detalhe e claro. O painel também. E aqui... A nova central multimídia. Que foi estreada no Nivus, tá? Uma tela de 10 polegadas. Bem bacana. Deixa eu ligar aí. Olha que detalhe bonito. As peças são bem encaixadas. O painel todo digital. Muito bonita. Resolução é ótima. Igual... Da central multimídia. Que ela é... Quad HD, né? Resolução muito boa. Compatível com Android Auto, Apple CarPlay. Bem completa. Vocês podem perceber que o acabamento desse carro é muito bem feito. Tem um acabamento premium. Câmbio de seis marchas automático. Você pode fazer a troca manual também. Botão Start-Stop. Olha que bonito. Agora você colocar... Copo. Apoio de braço tudo em couro. Porta treco. Bancos em couro também. Com dois tons. Olha que bacana o design. Show, né? E o teto... Todo em preto. Vamos ver aqui se tem espelho. Tem espelho. A luz já acende automaticamente. A luz em LED. Muito legal. Aqui tem um... Porta óculos. A luz central também. Em LED. Olha que bacana. Aqui do motorista também. Tem luz e espelho. Bacana, né? Então esse aqui é o interior... Do T-Cross 2021. E eu vou dar partida para vocês verem... O carro em funcionamento. Bonito, né gente? Fala a verdade. Olha o acabamento desse carro. Bem feito. Bem arrematado. Um volante bonito. Esse carro aqui ele é equipado com o sistema Pac-Assist, tá? Você... É... Ele faz a... Estacionamento para você. Sozinho. Ele estaciona o carro para você. Show de bola, né? Agora vamos ver o espaço lá de trás. Bom, já estou aqui na parte de trás. Tá? Vou mostrar para vocês aqui. Tem saída de ar-condicionado para quem vem aqui atrás. Duas entradas USB. Aqui tem um porta-revista. Mas só do lado do passageiro. Os bancos também tem um acabamento bonito. Apoio de cabeça para todos. Cinto de três pontos. Isofix. Tem aqui e aqui. Tem luz no teto também. Tem LED. Bacana. Ah, esqueci de falar para vocês. O túnel central é baixo. Então não atrapalha quem vem aqui no meio. Tá? Eu quero ressaltar para vocês que o T-Cross tem um entre-eixo do Virtus. Tá? Então o espaço é muito bom. Uma pessoa de um metro e oitenta vai ter conforto aqui atrás. E também aqui, ó. Por esse motivo. Diferente do Nivus, né? Que ele é mais caído. Aqui ele vem mais reto. Tá bom? Então a cabeça não vai bater no teto. Isso aí é muito bom. Mais uma vez o painel para vocês. Muito bacana, né? Então esse aqui é o interior do Volkswagen T-Cross 2021. Então é isso aí, pessoal. Mais um vídeo para vocês. No canal. Se você não é inscrito, se inscreve para você não ficar por fora das novidades. Beleza? Compartilha, curte, comenta. Que é muito importante para o crescimento do canal, beleza? Eu espero você no próximo vídeo. E até mais. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti